O filósofo de orifícios, Olavo de Carvalho, adora posar de valentão, mas no fundo, no fundo, é um baita covardão. O site Metrópolis informa que o guru bolsonarista teve alta da sua quarta hospitalização em 2021 e decidiu voltar para sua casa, na Virgínia, nos Estados Unidos, antes de ser convocado para depor no caso que investiga se um médico lhe favoreceu na fila do SUS. Disse ele, eu não ia ficar sentado esperando que eles me convocassem algum dia. Se apareceu a oportunidade de ir embora, vamos embora. Postou o fujão. O fascista chegou às escondidas no Brasil em julho para tratar de problemas de saúde. Apesar de ser um inimigo do setor público, do SUS, ele foi internado no INCORM, Instituto do Coração do Hospital das Clínicas, em São Paulo. Mas a internação gerou suspeita de mutretas, de irregularidades. Em outubro, a jornalista Mônica Berling informou na Folha que a internação de Olavo de Carvalho, guru de Bolsonaro, no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas, segue sendo investigada pela Assembleia Legislativa de São Paulo, pela Alesp, por causa da suspeita de que ele tenha furado a fila para entrar na instituição em agosto. Ainda, segundo a matéria da Folha, Olavo não passou pela Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde, CROSS, que recebe as demandas por internações de alta complexidade e as redistribui entre as instituições do Estado. Em audiência na Assembleia Legislativa, Antônio José Rodrigues Pereira, superintendente do Hospital das Clínicas de São Paulo, negou que tenha havido qualquer tipo de fraude à fila. Mesmo assim, a dúvida permaneceu. O deputado estadual José Américo, do PT de São Paulo, disse que a internação segue sob suspeita. Ele afirma ter feito requerimento para o governo de São Paulo, em que solicita a divulgação das anotações no prontuário de Olavo de Carvalho, que justificariam a entrada dele na instituição sem passar pelo CROSS. Temendo ser convocado para depor, o fascista Canastrão, que adora destilar ódio na internet e doutrinar seus fanáticos seguidores, preferiu pegar um avião correndo às pressas para os Estados Unidos. O Olavo de Carvalho vive mesmo fugindo, inclusive de vários processos na justiça brasileira. No início de novembro, ele foi condenado em mais uma ação. Essa bastante hilária, engraçadíssima. A notícia foi postada também no site Metrópolis. Aspas, Olavo de Carvalho e o ex-ministro da Secretaria de Governo do presidente Bolsonaro, o general Carlos Alberto Santos Cruz, foram mutuamente condenados por troca de xingamentos. A ação judicial começou quando o general processou o Olavo de Carvalho por acusado de cometer tráfico de influência ao supostamente pressionar a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex. Essa foi a acusação. O guru da família Bolsonaro defendeu-se no processo judicial e pediu também a indenização ao general por ter o xingado de psicopata, vigarista, desequilibrado, incapaz de se expressar, personalidade histérica e desocupado esquizofrênico. Eita peste! Diante da baixaria, o juiz Matheus Stamilio, da terceira vara cívica de Brasília, entendeu que ambos cometeram ato ofensivo. O magistrado condenou o filósofo de orifícios a pagar a indenização de 10 mil reais por danos morais ao ex-ministro e o obrigou a retirar as declarações das redes sociais. Na mesma sentença, o magistrado condenou o general a pagar a indenização no mesmo valor ao guru bolsonarista. Santos Cruz também deve publicar retratação da publicação. Uma briga hilária. Eu torço pela briga, com sinceridade.